Galera, eu vou gravar um vídeo agora meio que um vlog Eu acho que isso aqui vai ser o começo do vídeo Então se você chegou até aqui Desculpa, eu estou nerdão Deixa um like aí, se inscreve Eu vou falar o que aconteceu hoje com o Santana Vou deixar tudo no vídeo Tudo o que aconteceu hoje Que hoje foi tenso Durante o vídeo eu explico, valeu Fala aí galera Estou fazendo um vídeo no apavor aqui Mas vamos tentar chegar na cidade Ó, o carro pinta um pouco Não estoura a mangueira Mangueira da água está estourando o radiatório E eu tenho quase certeza que quebrou com a aleta de pistão Então A fumaceira vai para trás Estourou a mangueira De novo Deixa eu ir lá de novo É galerinha Ó a fumaça Carro velho é isso aí, né? Pesado Andou 200 metros Tá bom Já é a terceira ou quarta vez que isso acontece Mas Vamos lá O bió tá aqui, ó Tá quebrada a boca do radiador Tá curto A mangueira tá querendo pular fora Acho que eu vou cortar um pedaço dela Mas não tem faca Agora lascou Ai, tá quente Quente pra cara Tá bom, pesado É isso aí mesmo Deixa eu esperar Bom Pode cortar agora Acho que deu ruim Aí galera Seguinte Deu ruim no cabeçote Segue o vídeo aí da água borbulhando Agora É Vou tirar o cabeçote aqui E Fazer um paliativo Só pra pôr o carro pra rodar Não posso parar esse carro agora É Quando eu puder Tiver um tempo Eu faço um vídeo mais detalhado Mas É isso aí A princípio Tira o cabeçote Se não tiver afetado nada Na parte de baixo É só uma plana Junta 9 Marcha É isso aí Vambora Galera Não sei se dá pra vocês ouvir esse barulho O prefeito ganhou eleição aqui Cidade pequena você já viu Olha lá Tira bem de tirar o cabeçote Primeira mão Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como que tá Galerinha Vamos olhar lá no bloco do motor Cabeçotinho do AP O comando tá bom O comando tá bom Vamos ver aqui É Se queimou Onde queimou É Misturou água no óleo Por isso tava soprando Aqui Mas não é uma junta Que parece ser velha Galera Ó Aí tá quente ainda Eu não gastei 20 minutos Pesada Pra tirar o cabeçote Ó A folga Conseguiram ver? Um quarto Dizem que tá mais firme Um terceiro Olha a folga Ó Muita folga Muita folga É Eu vou tirar as bronzinas Provavelmente vai um joguinho de Um joguinho de Pistão Aí aqui onde furou A junta Aí piazada Motorzão do Santana A folga O cilindro É até que tão bom Né Mas vai ter que Procurar um joguinho de Pistão aqui Vai ter que fazer o motor É Só o cabeçote Que não vai dar não É o cabeçote Os dois Marronzinho Dois muito Branco Marronzinho 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 E aí galera Como vocês estão? Vou fazer um vídeo aqui Eu acho que isso aqui vai ficar no final do vídeo Ou no começo Mas vamos lá Isso foi do acabado Final de semana Fiquei fazendo a cobertura aqui em casa Da garagem Tá escuro, não vai dar pra ver Aí eu colordei no sábado 5 horas da manhã, fui até 10 horas da noite Cochado fazendo isso aqui Aí hoje é domingo Teve eleição, eu fui convocado Pra trabalhar lá Aí eu não dormi direito a noite Fui trabalhar O meu carro, o Santana quebrou Eu vou editar tudo agora Tô cansado pra caramba Eu tenho que pôr vídeo no canal aí Mas vamos lá Vou atualizar vocês É... O Santana Queimou a junta do cabeçote Eu tenho que fazer um vídeo mais detalhado Mas hoje é só pra resumir pra vocês aí O Santana queimou a junta do cabeçote É... Começou a estourar a mangueira Aí queimou a junta Mas não chegou a misturar água no óleo Não que eu vi pelo menos Aí eu tirei o cabeçote Aí eu tirei o cabeçote Ali o cabeçote Então Do Santana Eu vou Nossa gente Eu tô até lerdo De canseira É... Eu vou tirar os pistão Ver como que tá Provavelmente eu vou trocar só os anéis Que ele tá com a folga Acho que os anéis vão tirar a folga Eu vou planear aquele cabeçote Jogo de junta Por pra rodar Que esse carro aí Eu tô usando ele pra trabalhar E é ruim eu ficar com ele parado Pelo menos não Agora eu não posso parar É... Galera Eu vou fazer um vídeo mais Complexo Ou mais detalhado Durante a semana Vão comentando aí Se você chegou aqui No vídeo agora Eu peço por favor Se inscreve Deixa um like Uns comentários E é isso aí galera Só atualizando vocês É isso Acho que eu vou encerrar por aqui Não sei se isso aqui Vai ficar no começo No final do vídeo É isso aí galera Valeu